Olá pessoal, vocês querem aprender a fazer suco em casa, coado, em voal, não só o voal usual que o pessoal utiliza, mas como em fazenda barata de algodão, que faz bem a saúde. Vamos aprender? Bom dia, espectadores do Saúde Frugal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thaís, eu sou assistente do Eduardo, mãe também, nas horas vagas. Mas hoje nós estamos aqui para aprender como fazer um voal em casa, barato, de preferência rapidamente. O usual que você encontra muito à venda, lindo acabamento, colorido, bonito, é esse aqui, cuja fazenda leva um petroquímico, e isso faz mal para a nossa saúde. O Eduardo estava querendo ver como fazia de algodão. Existem fazendas mais caras, que é cambré de linho, coisas assim, que você tem um voal no mercado na faixa de 13 reais por metro, né? Eu sugeri a ele uma fazenda antiga, que é o Murim, Murim de algodão, que é uma fazenda barata, que sai na faixa de 5 reais por metro. Dá o mesmo efeito, ela não fica com um visual tão bonito, nem sugiro colocar o colorido justamente para não fazer mal à saúde, porque quando você atinge a fazenda, vai levar micro-organismo para o nosso organismo. Não vale a pena? Então, vamos tentar aprender a fazer um voal não tão bonito, mas muito bom para a saúde, tá? Porque esse é muito bonito, mas vai prejudicar o seu organismo. E já esse aqui, não vai ser esse visual. Esse aqui já está, tá vendo? Em utilização com o Eduardo, de sucos verdes e tudo mais. Ele vai ficando assim, você dá uma lavada com frequência, mas ele é bem funcional. Nós precisamos de incenso, tá aqui, estão aqui, para fazer esses furinhos aqui, que são aqui, tá vendo? Onde vai ser introduzido o cordão. O cordão você compra em qualquer armarim, tá? Você compra o cordão dourado, prateado, branco, a seu gosto, e compra uma pecinha que nem essa aqui, com dois furinhos, que é para você depois fechar o cordão, como vocês vão ver a seguir. Se não encontrarem uma pecinha dessa, ou se tiver muito cara, onde vocês compram, vocês podem comprar um botão bonitinho, colorido, que aí vocês têm o mesmo efeito. O botão tem aqueles furinhos, tá? Um botão de dois furos de preferência. Precisamos realmente de uma tesoura, né? Eu, para agradar o Eduardo, comprei de melancia, porque a fruta que ele mais gosta. Mas tudo bem. Vamos lá. Não é a que eu mais gosto, não. Tem mais 20 aí junto, mas... Mas essa você vive pendurada nela. E o fósforo, óbvio, né? Para acender o incenso. Então vamos botar aqui, para esse aqui a gente acender, esse aqui a gente já descarta. E vamos começar. Agora nós vamos ao corte da fazenda, tá? Como eu falei para vocês, é um murim de algodão, né? E isso aqui antigamente se usava para fazer a nágua. Detalhe, aqui a gente vai utilizar de acordo com o tamanho que você desejar, né? Esse aqui, por exemplo, é um tamanho pequeno, ao meu ver, né? Eu vou fazer um tamanho maior. Bem, vamos lá. Como eu falei, essa fazenda você encontra em algodão, cambradilinho, coisa e tal, um voal que está em faixa de 13 reais o metro. Essa aqui foi 5 reais em loja de tecido, tá? Qualquer loja de tecido perto da sua casa você vai encontrar um murim. Com certeza. Aí, para você cortar, eu sugiro você verificar qual o tamanho que você quer. Aí, ou com uma fita métrica, eu vou cortar aqui no olhômetro, porque eu já tenho mais ou menos uma ideia do que eu quero. Se você quiser um voal deste tamanho, que vai dar uma extração de suco mais ou menos assim, ó, tá vendo, ó? Olha a minha mão, tá? Quer pouca coisa? Tudo bem. Agora, caso você queira um maior, como usa o Eduardo, eu vou utilizar a fazenda toda, toda a largura da fazenda. Mas se você quiser usar uma fita métrica, pode fazer. Agora, ah, Thaís, eu não tenho fita métrica. Eu não tenho nada desse material aí. Então, a gente faz assim, cara. Tá vendo? Você viu? Eu dobrei primeiro, em dois, depois, em quatro, depois, novamente. Quantas partes foram necessárias para você sentir tranquilo de fazer isso aqui, ó. O que eu vou fazer, ó. Obviamente, uma tesoura, quanto mais afiada, melhor. Essa aqui é do Eduardo. Ele não usa muito tesoura, mas tá funcionando direitinho, viu? Que algodão, né? É muito amplo de... Aí a gente faz os biquinhos virarem mais arredondados. Tudo. No olho, não precisa ser muito certo, não. A não ser que você vá fazer vento, aí sim, você tem que tirar coisas milimetricamente. Mas, para uso diário em casa, não é essa necessidade. Bem, cortamos. Aí depois você arredonda mais ou menos. Tá vendo? Isso aí eu tô fazendo um voal bem grande, tá? Que você pode arredondar para ficar bonitinho. Quem quiser um acabamento, pode fazer acabamento em máquina, quem tiver máquina. Ou em ponto de crochê, para ficar bonitinho. Mas, o usual não é necessidade. Agora, vamos ao principal. A gente tem que fazer os furinhos, que eu já tinha mostrado nesse aqui, né? Fazer esses furinhos aqui. Aqui. Para isso, a gente precisa do incenso. Acendi o incenso e agora eu vou fazer os furinhos, tá? Dobrado, que é para agilizar. Um copo ou um vidro para você bater o incenso, para ele não ficar com aquela ponta efervescente muito, para não queimar muito a fazenda. E aí, é firme, segura firme e rápido. Olha. Viu? Já temos 15. Deu para ver os furinhos que eu fiz? Bem, deixa sempre um dedo de distância entre o final da fazenda e o furinho. Vamos continuar fazendo furinho. Isso aqui eu bato aqui assim, para não ficar aquela cinza. Como se fosse uma guimba de cigarro, né? Estou dando distância de três dedos, porque esse voal é grande. Aproximadamente, tá? Os três dedos. Ó. Ele pode queimar. E aí tem que tirar rapidinho. Por isso que não pode deixar a ponta, essa ponta assim, crescidinha, é que é ruim. Tira a pontinha, aí ele vai mais rápido. Aí, pessoal. Dando continuidade. Eu, depois de ter furado tudo com incenso, eu peguei, fui pegar o cordãozinho que eu falei para vocês de comprarem em armarim e colocar. Enfiei todos esses buraquinhos. Estou finalizando aqui, tá vendo? Aqui, ó. E entra com facilidade. Você não precisa de agulha, de grampo, nada disso. Vou te passar nos buraquinhos da fazenda. Aí você vem na pecinha que eu falei para comprar, no armarim também. Ou um botãozinho com dois furinhos. Coloca aqui, né? Assim, ó. Colocou aqui. Vem aqui. Dá um nozinho. Simples assim. Dá um nozinho, ó. Simples assim. Se quiser dar dois para ficar bem firme. Voilá. Ó. Nosso voal bem grande. Quase 40 centímetros. Dois palmos. E aí, ó. Você pode espremer bastante. Olha a quantidade que dá. Se dá para fazer assim com a mão e espremer bastante. Vocês viram como é que foi fácil? Mole, mole. Bonitinho. Sem nenhum problema. E aí, vocês vão fazer aquele suquinho gostoso. Olha lá. Ixi. Ele pegou. Cantou a mãe hoje. Olha, vem cá. Faz aquele vídeo para mim, mãe. E eu faço um suco para você. Eu aceitei. Olha o avental que ela estava me fazendo usar. Ah. Olha o avental. Que bonitinho. Ainda tem o nome pimentinhas. E com pimentinha. Ele é um pimentinho, mãe. Olha aqui. Vamos dividir esse suco aqui que dá uma delícia. A base de couve. Hum, muito bom. Então, pessoal. Gostaram do vídeo? Compartilha. Dê um like. Poste seus comentários aqui embaixo. Se cadastra na mala direta do site e do blog. Fique ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. Principalmente o retiro do Saúde Frugal. Sempre em janeiro e julho. São dois em janeiro e dois em julho. O Culinário Gourmet e o Festival da Fruta. Em julho, o retiro de jejum de sucos. E o Culinário Gourmet. Um outro módulo, né? Porque o Culinário Gourmet são cinco módulos ao total. Agora eu estou lançando o módulo cinco. Mas o próximo, na verdade, é o módulo dois. Eu vou botar as fotos lá no site. Além disso, eu presto atendimento nutricional ao longo do Brasil. Esse mês eu vou estar em Curitiba, Floripa e São Paulo. E Campinas também. Dando palestras, aulas, etc. Fica ligado que em março também tem uma palestra na UERJ e uma outra na UFRJ. Além disso, nós temos nossos sete livros já publicados. Tem o curso Culinário Online, o Vegan Fitness 2. Tem muito material online. Se você não quiser gastar, se você não puder gastar, ainda tem muito material online gratuito, disponível no site, e-book, Instagram, YouTube e Facebook. O adivorismo, pelo menos, muda seus atos para um pouco mais saudável. Quem não quer? Se você faz isso, você protege seu organismo, os animais e o planeta. Está tudo interconectado. Se você é vegano, é imprescindível você também ser saudável. O veganismo não é só ética animal. Se você é onívoro, vai fazer bem para todo o resto. Você concorda comigo que comer mais fruta e vegetal, dormir mais cedo, praticar mais atividade física, não tem contraindicação e não faz mal a ninguém, né? Esse foi o voal feito em casa de algodão. Barato para você não se expor a xenobióticos, ingerir microplástico. Muita, muita saúde frugal e frutas e vegetais. Até a próxima. Saúde frugal. Saúde frugal. Saúde frugal. Obrigado.